E aí, beleza? É o seguinte que você fala, sou eu, Guga. Bom, cara, eu queria te dizer que, mano, praticamente toda a minha família tem uso de óculos, tanto os meus avós, exatamente todos eles, quanto os meus pais. Então, né, de acordo com genética e esses bagulhos aí, eu tenho uma certa tendência a ter falta de vista. Ela pode vir naturalmente ou artificialmente, no caso, com uso de computador, celular e outras tecnologias. Mas, no caso, quem saiba eu posso evitar isso, não é mesmo? Então, foi por isso que eu comprei esse óculos aqui, óculos da Xiaomi. Exatamente, até a Xiaomi tem um óculos 532 vezes melhor e 492 vezes mais barato que os outros. Bom, é meio que uma parceria, pelo que eu entendi, com essa TS aqui, que tá escrito bem pequenininho e o celular não foca. Ih, isso é um produto da Miria, que é meio que uma submarca da Xiaomi, mas não deixa de ser deles. Então, é isso aí. O que que esse óculos faz? Ele nada mais, nada menos do que uma capinha meio que de couro. Legal. Não é de couro, é meio que emborrachada. Ah, parece um couro emborrachado, estranho. Ela tem tipo umas manchinhas, acho que já é assim, né? Sei lá. E abre aqui. Legalzinho. Bem simples e legalzinho. Aqui vem um paninho pra limpar. La pelinha. Acho que é a lapela que fala. Manual da Miria. Manual da TS. Ou um mostruário, sei lá. Aqui dentro não tem mais nada além do óculos. E bom, cara, o que que esse óculos faz exatamente? Como que ele, digamos, pode proteger tua vista quando tu usa tecnologia? Eu dei uma breve pesquisada e meio que, sei lá, tem várias frequências de luz, né? Entre elas tem a luz ultravioleta. Não sei se é, tipo, exatamente o nome ou a frequência é UV400. E essa é que mais prejudica a visão. E ela é liberada pelo monitor, por celular e tudo mais. Pela maioria das tecnologias que tem tela. Tem tela que tem tecnologia contra isso. Mas, né? Tem tela que não tem. A minha não tem. Nem do celular, nem do computador. Então, né? Melhor garantir. Ó, essa aqui a lente é um pouquinho amarelada. Bem pouquinho coisa, parece. Esse óculos é leve pra caramba, tu pega ele na mão e nem sente peso praticamente. Ele é bem flexível, aparentemente. Esse negócio aqui pra apagar a nariz e tudo mais. E olha só, realmente a lente é um pouco amarelada. Botei ele aqui, dei uma olhada em algumas coisas e vou dar um leve feedback sobre ele. Primeiro, quando tu bota ele, tu enxerga as cores um pouquinho mais escuras. É meio puxada pra um amarelo escuro bem fraquinho. Tipo, no computador tu sente um pouquinho de diferença. Então, tipo, se tu passa horas trabalhando, sei lá, como designer, não é uma boa. E outra. Eu senti, não sei se porque a minha nariz é muito larga ou se é assim mesmo, ó. Senti que isso aqui é muito justo, cara. Ele fica forçando o nariz, se bem que dá de ajustar aqui. Mas, mesmo assim, ele fica dando uma forçada no nariz. E outra coisa é que quando bota ele, a haste aqui, o headset fica forçando essa haste. E apertando aquela região, daquele osso ali, digamos que atrás da orelha. Então, eu vou usar ele por um tempo e depois vou dar meu feedback final. Bom, já tô com esse óculos aí há mais ou menos duas semanas. Deixa eu ver. Uma semana e cinco dias faz hoje. Enfim, eu tô com esse óculos há esse tempo já. Eu tentei usar ele durante uma semana. Mas, pra mim, não deu certo porque eu uso um headset que é chamado SOMIC G941. E, tipo, tu não ajusta ele pra encaixar na tua cabeça de acordo com o que tu queira, sabe? Tipo, tu puxa o alto-falante e ele fica ali parado. Não, esse headset aqui, quando tu encaixa na cabeça, ele tem meio que um... Digamos que um fio de ferro ali que fica puxando e, tipo, ele ajusta exatamente a cabeça. Então, tipo, não tem como deixar ele largo. Ele fica completamente apertado. E eu, como jogo bastante, né? Eu fico sempre com esse headset. Eu realmente não consegui me adaptar porque ele forçou muito ali atrás da orelha, aquele ossinho ali. Pra recuperar esse dinheiro, digamos, né? Eu vou vender ele no mercado livre exatamente pelo preço que eu paguei mais o frete. Eu vou tentar botar ele por pacote registrado pro frete sair mais barato. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Caso não esteja o link, é porque eu já vendi. Mas aí, fora essa parte de ajuste e tudo mais, eu senti no tempo que eu consegui ficar usando ele que ele realmente cansa menos o olho. Geralmente, quando eu fico muito tempo jogando, tipo, eu demoro pra dormir. E por incrível que pareça, é até estranho. Mas, tipo, durante os três dias que eu consegui usar ele o dia inteiro, eu só deitei na cama e já capotei. É engraçado, mano. Parece mentira, mas não é. E, tipo, se tiver que vir algum problema de visão, que venha. Porque, tipo, realmente não tem como usar esse óculos, cara. Não tem o que eu fazer. Eu tentei botar a touca, essas coisas, sabe? Não deu certo pra mim. É caso tu tenha um headset que seja largo, ou tu jogue com fone de ouvido, ou trabalhe sem fone, sei lá. Queira tentar, né? Tá aí na descrição o link, se tu quiser comprar. Então é isso, esse foi o vídeo. Se tu gostou, deixa um like, se inscreve. Obrigado por assistir e até um outro dia.